Então, bom dia, meu nome é Fernanda Raqui Gomes, sou a Retresse do Serviço de Urologia do São Paulo Federal da Lagoa, hoje a gente vai falar sobre um artigo. Esse artigo foi submetido e aceito e publicado no ano de 2020, na verdade ele foi publicado em 2021, mas ele tinha sido aceito em setembro de 2020, na Revista Asiática de Urologia. Essa Revista Asiática de Urologia, ela tem um fator de impacto 2,47 e esse artigo foi escrito por dois médicos, um urologista e um nefrologista, do Apolo Hospital que fica na Índia. O artigo, então, fala sobre a cistoplastia de aumento em crianças com doença renal crônica estágio 3 e 4, com doenças secundárias à bexiga neurogênica. Então, a cistoplastia de aumento, ou seja, a ampliação vesical, a gente acaba optando por essa alternativa, quando a gente tem algum para tentar melhorar a questão do armazenamento urinário, principalmente quando o paciente tem uma boa função renal. Isso porque essa cistoplastia de aumento, por ser feita na maioria das vezes com o intestino e por haver uma absorção desse intestino, vai causar uma carga metabólica a mais. Então, o paciente que já tem alguma perda de função renal pode, às vezes, inclusive, piorar essa questão da uremia, da acidose. Então, a gente tem que tomar um cuidado a mais. Então, a criança com bexiga neurogênica acaba, às vezes, demorando um pouco no tratamento, porque a criança, muitas vezes, não fala que tem sintoma de armazenamento ou esvaziamento. E esse atraso no tratamento, que seria, às vezes, o cateterismo intermitente, às vezes, o uso de antimoscarínico, pode causar algum dano renal a longo prazo. Então, o objetivo dessa ampliação vesical é a gente garantir esse armazenamento vesical sobre baixas pressões, tentar garantir um esvaziamento, associando outras técnicas, e para evitar infecções urinárias de repetição também. Então, como é que a gente pode melhorar o armazenamento dessas crianças com bexiga neurogênica ou dos adultos? Através do uso de antimoscarínico e antimoscarínico. Quando essas duas terapias falham, ou seja, tem alguma refratariedade, ou a bexiga continua com uma baixa complacência, ou seja, armazenando sobre altas pressões, a gente pode indicar a ampliação vesical. E esse estudo, então, é um estudo retrospectivo. Eles fizeram uma análise da possibilidade da cistoplastia de aumento em crianças com essa doença renal crônica mais avançada, ou seja, estágio 3 ou 4. Então, eles utilizaram registros hospitalares, esse hospital na Índia, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017. Os parâmetros que eles utilizaram nesses registros foram a taxa de filtração glomerular, usando o cálculo de CKD-EPI, que seria o que faz uso da massa muscular e da idade, da raça. Utilizaram também o parâmetro como infecção urinária de repetição febris, ou seja, aquelas que exigiram internação no caso dessas crianças. E também eles recuperaram todas as urodinâmicas realizadas por essas crianças. Lembrando que elas realizaram principalmente urodinâmicas no pré-operatório. E todos esses pacientes foram submetidos a aumento vesical e como último recurso, depois que fizeram tratamento com antimuscarine, com botox e cateterismo intermitente limpo. E selecionaram, geralmente essas crianças tinham indicação por ter uma baixa complacência vesical. Foram 79 crianças submetidas a essa cirurgia nesse período, sendo 13 delas com um critério de inclusão deles, que foi a doença renal crônica, estágio 3 e estágio 4. Essas crianças tinham espinha bífida e 3 tinham malformações anorrituais, dedicadas a... Essas crianças tinham a idade de 3 a 15 anos, uma mediana de acompanhamento no pós-operatório dessas crianças para analisar esses parâmetros, foi mais ou menos 54 meses. E 10 dessas crianças, dessas 13, tinham uma continência urinária associada. Todas as crianças, ou seja, as 13, tinham hidronefrose bilateral e 7 delas tinham refluxo vescureteral. Não classificou como grave, moderado, nem leve. Então, as características dos exames pré-operatórios. Eles tinham uma horodinâmica com uma capacidade sistemática máxima de 74% da esperada para a idade. Então, nas crianças, eles usaram um parâmetro de 100% sendo 300 ml e dependendo da idade, eles colocavam um percentual de acordo com aquela idade da criança. Então, 74% da esperada para a idade, isso é uma mediana. A pressão detrussora no finestimento, então, a mediana foi de 40 e a complacência mediana foi de 5, ou seja, uma complacência bem baixa. Essas 13 pacientes, então, foram submetidas à iliocistoplastia. Então, eles usaram 25 centímetros, em média, de ilio distal para fazer essa ampliação vesical. E no pós-operatório de complicações, o que aconteceu? Teve quatro principais complicações. Uma delas foi uma menina, que foi a única que foi submetida não só à ampliação vesical, mas também à construção de um conduto continente cateterizável, ou seja, um mitrofanófio, através de uma pênis secal, no mesmo tempo cirúrgico. Essa criança internou para alteração eletrolítica, até coloquei errado que não é eletrolítica, é alteração metabólica, então acidose metabólica. Um menino internou por trauma de uretra no cateterismo intermitente, então não foi considerada uma complicação direta da ampliação vesical. Um paciente, que ele não descreve como menino ou menina, teve cálculo de bexiga. Um paciente, infecção de fígado operatório. Todos os pacientes receberam suplementação alcalina. Acaba sendo um pouco retina na doença renal crônica, principalmente estágio 4, essa suplementação alcalina para evitar a sedose metabólica, que acaba tendo. E os resultados que eles tiveram no pós-operatório, nesse acompanhamento, foi uma resolução de incontinência em todas as crianças, lembrando que 10 delas tinham incontinência. A taxa de filtração glomerular mediana de 24 no início do tratamento melhorou para 52. Três crianças tiveram uma piora da taxa de filtração glomerular em relação ao pré-operatório. Eles não descrevem hipóteses para essa piora. E todas as crianças tiveram uma redução da hidronefrose no pós-operatório. Também tiveram redução dessas infecções urinárias febris, que necessitaram de internação. Antes da cirurgia, eram 0,72 internações por paciente ano. diminuiu para 0,04 internações por paciente ano. Então, a ampliação vesical nessas crianças selecionadas, ela pode ser considerada segura, até nessas pacientes com um estágio mais avançado de doença renal crônica, e pode levar a melhoria dessa função renal a longo prazo. E também, essa ampliação vesical, ela também vai nos ajudar, quando a gente for pensar em uma transplante renal nesses pacientes, com o preparo desse trato urinário inferior, com armazenamento de pressões menores. Então, eles acham que a morbidade desses pacientes do estudo foi aceitável, por não ter realizado mais de um procedimento cirúrgico no mesmo tempo. Tirando a paciente que fez o mitrofanofe, teve complicação, ademais não fizeram nenhum outro procedimento para melhora de continência, não fizeram outros condutos cateterizáveis, ou reimplante ureteral. Então, essas crianças lidaram bem com as alterações metabólicas, e eles acharam uma vantagem, eles acham que possa ser uma vantagem adiar a cirurgia para a continência urinária, porque todos os pacientes que tinham incontinência, que eram 10, evoluíram com a melhora da incontinência após a ampliação vesical, simplesmente pelo fato de diminuir a pressão dentro da bexiga. Então, eles acham que menos cirurgia seja menos mórbida, obviamente, e também por evitar o potencial de contaminação. Quando a gente faz uma ampliação vesical, a gente está usando o intestino, então, o que é potencialmente contaminado. E quando a gente está fazendo alguma cirurgia de continência, a gente pode estar fazendo alguma prótese. Então, isso pode piorar. Sobre o refluxo vesico-ureteral, lembrando que 7 pacientes tinham refluxo vesico-ureteral, vários autores recomendam o reimplante ureteral, se o paciente revela um refluxo vesico-ureteral grave. Mas tem outros autores que falam que o manejo simplesmente das pressões intravesicais pode ser suficiente para controlar esse refluxo. Eles não avaliaram neste estudo retrospectivo o refluxo vesico-ureteral no pós-operatório. Lembrando que eles tinham o diagnóstico do pré, mas não avaliaram diretamente no pós-operatório. Mas eles acham que pelo fato de ter melhorado a hidronefrosa desses pacientes, que melhorou em todos, e o fato da melhora das infecções urinárias de repetição, houve alguma melhora desse refluxo vesico-ureteral mesmo sem o reimplante. A razão para a melhora da taxa de filtração glomerular ainda é incerta. Eles acham que possa ser devido à redução da pressão intravesical após a ampliação vesical, mais do que quando a gente faz o cateterismo intermitente limpo. E o que eles acham que é ruim para avaliação é a taxa de filtração glomerular, porque a gente usa a taxa de filtração glomerular geral, ou seja, que faz uso da creatinina, que obviamente está ligada à massa muscular. E quando a gente está analisando crianças com bexiga neurogênica, muitas delas têm espinha bífida, então elas vão ter um crescimento anormal, elas vão ter uma distribuição anormal de massa muscular, porque elas têm um crescimento diferente das demais crianças. Então eles acham que talvez não deveria ser o padrão universal. Existem várias outras maneiras que foram criadas para fazer a medição dessa taxa de filtração glomerular, mas nenhuma delas ainda é padrão universal. Então isso aí poderia melhorar. Então a capacidade vesical, ou seja, a capacidade cistométrica máxima, não é preditor de proteção do trato urnário superior. O que é preditor de proteção do trato urnário superior é a complacência, é a pressão com que essa bexiga se encontra. Então alguns pacientes que têm, inclusive nesse estudo, a maioria deles tinham uma capacidade cistométrica máxima adequada para a idade, eles apresentavam bexigas com altas pressões. Então mais um fator que contribui para o fato de a gente deixar de considerar a capacidade vesical como preditor de proteção. As pressões de armazenamento a longo prazo, que eles consideram como um estudo publicado em 2017, para dano renal nesses pacientes da população pediátrica, foi de 20 centímetros de água. Então as limitações que eles escrevem como limitações do estudo deles, tem um N pequeno, não faz uso da aerodinâmica no pós-operatório, é um estudo retrospectivo, então eles não fizeram aerodinâmica no pós-operatório, e também não teve uma avaliação direta do refluxo vesical e terá um pós-operatório. E também, apesar de ter uma mediana de 54 meses, alguns pacientes tiveram poucos meses de acompanhamento. Então eles acharam que esse acompanhamento é curto, porque tem vários estudos que demonstram que o acompanhamento de 5, 6 anos acaba tendo uma melhora nessa questão da taxa de filtração glomerular. Então concluindo, esse estudo demonstra que a ampliação vesical pode ser realizada com uma morbidade aceitável, os pacientes com doença renal crônica a grau 3 e 4, crianças com vestida neurogênica, com melhoria da continência da função renal e da propriação à infecção urinária. E o reimplante ureteral pode não ser necessário, por acharem que talvez tenha resolução espontânea esse refluxo vesical ureteral. Obrigado. 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 Obrigado.